E aí galera, beleza? Cê é Churuxer aqui. E galera, dessa vez tô trazendo um vídeo de challenge pra vocês, tá? Eu já fiz vlogs temáticos, os 50 fatos sobre mim que era uma tag, e dessa vez uma challenge que é basicamente um desafio que eu acho que vocês já conhecem. Como vocês viram pelo título, é o Leitura Labial. E como não dá pra fazer sozinho, eu tô aqui com o meu primo, o Caio, e... Ele já apareceu algumas outras vezes no canal, né? É, algumas outras vezes aí ele já apareceu, tá? E bom galera, explicando pra vocês como é que funciona essa challenge da leitura labial. Basicamente, um de nós vai estar usando o Razer... Razer... Razer, tá certo. O Headset, né? Headset, headphone, enfim. Um de nós vai estar usando, e vai estar tocando uma música no volume máximo, e tipo, só pra vocês verem como é alto galera. É alto pra caramba, não sei como é que... Não sei nem se vocês conseguem escutar direito, mas com certeza deve ter escutado alguma coisinha. Então basicamente, completando a explicação, alguém vai estar usando isso aqui, e a outra pessoa vai ter que tentar falar uma frase, sei lá, umas três palavras, ou uma palavra, ou uma frase. Basicamente, funciona assim, leitura labial, acho que vocês entenderam, né? Então bora. Bom galera, eu vou começar, eu vou colocar o fone, vou colocar a música no volume máximo, e o meu primo, ele vai tentar falar alguma... Você vai falar o quê? Palavra ou frase? Acho que eu vou tentar falar uma frase... Vamos começar com uma coisa fácil, uma palavra, beleza? Certo. Uma palavra. Tá, vamos lá, vamos colocar aqui. E mano, isso vai ser uma desgraça, beleza? 3, 2, 1, e... Valendo. Caraca, é muito alto, velho, dá pra escutar aqui. Homem-aranha, 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 aranha... Ah, velho, que droga! Certo, boa. Vamos lá, mais uma vez. Vamos fazer meio que com pontos, eu acertei, ele acertou, beleza? Vamos tentar mais duas vezes cada um, e saiu o fonezinho, deu uma bilada no negócio. Valendo, galera. Você tem... Você tem... Eu tenho... Você tem... Chulé na teta. Pilatra. Chulé na teta. Chulé na teta. Você tem... Chulé. Coração. Chulé. Você tem... Chulé. Fígado. Chulé. Chulé, eu tenho chulé, você tem chulé. Não, você... Na teta. Na teta. Eu tenho chulé no coração. Na teta. Você tem chulé. Você tem chulé na teta. Não sei, mano. Teta. Você tenta. Teta. Teta. Tenta. Teta. Você tenta chulé. No coração. Na teta. Como assim, mano? Eu tenho chulé no coração. Na teta. Na teta. Você tem chulé. Eu tenho chulé na teta. Ah, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Tá, galera. Ó, beleza. Eu fiz um ponto. Ele fez um ponto. E essa não consegui. Não pontuei nessa rodada, beleza? Agora vai a segunda tentativa dele. Nossa, eu tô falando muito alto, velho. Beleza, galera. Segunda tentativa do Caio. Vambora. Amendoim na bunda. Amendoim na bunda. Chamim. Amendoim na bunda. Na boca? Amendoim na bunda. Amendoim na bunda. Amendoim na bunda. Amendoim na bunda. Na boca? Na boca? Amendoim. Amendoim. Última chance. Amendoim na bunda. Amendoim na bunda. Acertou. Mano, não dá pra entender nada, cara. De duas tentativas, eu acertei uma e perdi a outra. Ele acertou as duas. É a minha última tentativa, eu tenho que pontuar. Então, ó. Palavra dessa vez, hein? Vambora. 3, 2, 1 e... Valendo. Leite. Leite. Chicletes. Leite. Xixi. Leite. Tênis. Leite. Leite. Tênis. Leite. Treze. Leite. Babá. Leite. Cocô. Leite. Leite. Nana. Leite. Fralda. Leite. Dente. Leite. Dente. Leite. Neném. Leite. Pente. Leite. 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 Beleza, galera. De três tentativas, eu consegui duas. E ele vai tentar a terceira agora. Ele já tá com duas, beleza? Então, se ele perder agora, vai ter um desempate. Se ele ganhar, ele ganhou. Beleza? Então, vambora. Chinelo. Chinelo. Chuteira. Chinelo. Chuteira? Chinelo. Chinelo. Cigarro. Cigarro? O que é o punk? Chinelo. 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 Nelo. Ah! Não! Não é impossível, mano. O cara falou cigarro e do nada ele acerta o chinelo. Bom, beleza. De três tentativas, eu acertei duas e ele três de três, beleza? Então, galera, vamos fazer o seguinte. Eu vou pagar uma prenda e eu vou colocar pasta de dente embaixo dos olhos. Então, vambora. Vem comigo. Vem, monstro. Pode vir. Tá, galera. Sem querer fazer propaganda nem nada, mas ó, essa pasta que eu vou passar aqui, tá? Essa Colgate Total 12. Então, meu primo vai gravar e eu vou passar, beleza? Tá, beleza, vamos colocar essa pastinha. Mano, é azul, velho. Essa aqui é azul, mas beleza. Vamos lá, mano. Embaixo do olho. Deixa eu ver aqui, né? Ai, mãe, já tá ardendo, velho. Mal... Ai, velho, mal passei, mano. Nossa, mano. Tá, eu não vou... Ai, velho. Nossa. Nossa, melhor de muito. Posso ir melhor. Ai, fui pra cima. Posso ir melhor, meu filho? Nossa, fui pra cima. Foi... Mano, 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 mano. Mano, mano. Tem um bagulho no meu. Nossa. Caraca, velho. Nossa. Nossa. Mano, eu tô chorando, velho. É sério, sério. Eu tô chorando, mano. Deixa eu passar... Ficou no meu dedo isso aqui. Deixa eu... Nossa, velho. Mano, pera. Pera pra essa câmera aqui. Mano, olha isso. Mano, cara, foi... Ai, foi no meu cílio, mano. Foi no meu cílio, velho. Eu tô chorando, praticamente. Ah, não dá, não dá. Me dá. Pega a câmera, pega a câmera. Nossa, não dá, não dá, não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Pera aí. Pera aí. Deixa eu pegar o papel. Meu Deus do céu, velho. 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 Nossa, mano. Caraca, foi no meu cílio, mano. Nossa, velho. Nossa. Não, galera. Não passe... Nossa, nunca coloque pasta de dente embaixo do olho, mano. Cê é louco, velho. Mas, então, galera, a gente vai terminando o banho aqui. Hahaha. Tivando o banho. Mas, então, galera, a gente vai terminando o vídeo por aqui mesmo, tá? Foi um vídeo mais curtinho, eu acredito que tenha sido curto Bom, espero mesmo que todos vocês tenham gostado A gente tá terminando o vídeo aqui no banheiro mesmo Com esse eco todo Não esquece de deixar seu like, beleza? Pra mais challenges como essa Toda challenge que eu fizer vai ter um desafio no final Pra quem perder, beleza? Se vocês quiserem uma challenge pro próximo vídeo mesmo Com a minha irmã e com o meu primo É só deixar nos comentários aqui do vídeo que eu vou trazer a minha irmã sim Eu vou arrastar ela pro vídeo, mas eu trago ela sim E a minha cachorrinha também, se vocês quiserem Mandar alguma pergunta ou desafio O primeiro set responde que ainda vai ter Acho que na semana que vem, coloquem nos comentários Twitter, pelo Facebook, só colocar a hashtag Beleza galera? É isso aí, espero mesmo que todos vocês tenham gostado Vão bater o recorde de likes nesse vídeo Inscreva-se no canal E as redes sociais dele vão estar na descrição Beleza galera? É isso aí, vou ficando por aqui Um abraço, até mais e tchau, tchau